Música Estamos de volta com o programa Mira, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook Nós estamos aqui no programa Mira, fazendo nossos compromissos com você, porque é um programa que é porrada de audiência E olha só, nós vamos para uma ligação diretamente do Novo Aleixo, alô, bom dia Bom dia Meu amigo, você já está no ar Opa, hoje é o seguinte Hoje eu fiz uma entrevista no Baratão da Carninha, aqui no Bola do Jorge Teixeira, né? Rapaz, o casal, cara, ó, levaram o meu único R$3,80 que eu tinha, meu irmão, ó Entendeu? Eu vinha andando do Baratão, olha a distância Até o Tudo 10 da Grande Circular, eu encontrei uma viatura Entendeu? Nem uma viatura, meu irmão, olha Em toda a Altaz Mirino passou uma viatura? Não, só tu tem as noção De uma e trinta, uma e vinte e cinco Acho que o pessoal foi pra Parintins, meu amigo, ó Eu acho, mas só que assim Eu não fui de mão pra casa não, eu voltei, entendeu? Tomou luto jiu-jitsu, maitai Cheguei lá, eu estava fumando já os meus dias da minha passagem Eu dei uma pancada tão forte na cabeça de um desgraçado Desde que ele foi tirado lá Pra completar os camaradas lá, podendo... Cadê o que tinha acontecido? E aí eu fazia aquele negócio da lixação Onde eu gostaria de vir, olha Mas não passou? Uma viatura Uma viatura se tem Obrigado aí, meu amigo, pela sua denúncia É, minha gente Você sabe aí que a droga, meu amigo, tá às portas aí O camarada que quiser comprar uma maconha Que quiser comprar aí uma cocaína bacaninha Aquela pra deixar o cara chapado, meu amigo Basta abrir a porta de casa, meu amigo Porque tá aí estirado Tá aí em todo lugar Hoje tá em todas as zonas de Manaus, né? Na 27ª... Essa é a área da 27ª SICOM Eu não acredito que nenhuma viatura Não esteja passando pelas ruas Porque os camaradas estavam dizendo Que ele caminhou diretamente ali do Baratão da Carne Até, meu amigo, onde ele disse Meu amigo, são ruas principais Onde devia se passar policiamento E infelizmente essa é a realidade, né? Porque tem viatura que não tem nem gasolina, meu amigo Ainda mais em época de festival Que tá todo mundo lá pulando, né? Lá em Parintiço Que coisa bacana, né? Que coisa linda E olha só o que aconteceu no bairro do Grande Vitória Nesses últimos dias Minha gente, com acesso a imagem de câmeras de seguranças É possível presenciar esse assalto A um comércio que aconteceu lá no bairro Veja os dois suspeitos entrando no local Um deles que estava com a arma E aí de uma mulher que estava sentada E aí o outro acaba segurando o dono do estabelecimento Os dois pegam toda a renda do comércio E aí, meu amigo Capa o gato rapidamente Né? Olha só, minha gente Esse daí é o momento em que eles pressionam, né? O dono Aquela mulher que estava sentada também Você vai já ver por outro ângulo Né? Que ela foi rendida por esse camarada Por esse gordinho fofinho aí Né? Que de fofinho não tem nada Ela também é dona do estabelecimento O camarada O amigo dele Que não está aparecendo nesse momento no vídeo Rendeu o dono do estabelecimento Olha, olha, olha Essa mulher que está sentada É dona Uma das donas do estabelecimento Esse camarada aí é o que está com a arma Veja, eu acho que ele estava nervoso Eu acho que era o primeiro assalto dele, né? Porque ele fica com a arma para baixo Fica nervoso Balança de um lado para o outro Balança de um lado para o outro Né? Aí pega o celular da mulher Pede para que ela vá até o caixa Juntamente com o marido dela Não sei se é marido Mas é também um dos donos do estabelecimento Eles vão para o caixa Abrem o caixa E entregam todo o dinheiro da renda, minha gente Infelizmente é o que acontece em Manaus Né? Aí você pega um camarada como esse E aí leva para a audiência de custódia O que é que acontece? O camarada é solto É livre Tranquilamente Perceba que depois de pegar o dinheiro Eles capam o gato Vão embora Né? E aí você diz para mim Luiz, isso daí é inventado No Grande Vitória está tranquilo Não está tranquilo não, minha gente Porque a gente recebeu A primeira ligação do dia Foi diretamente do Grande Vitória Onde há uma cobrança de policiamento Onde há cobrança de viaturas Onde há cobrança de efetivo naquela área Né? Agora eu digo para você, minha gente Câmera de segurança hoje em dia Inibe a ação de criminoso? Câmera de segurança hoje Inibe a ação de assaltante? Não inibe Os camaradas estão de cara limpa Estão de cara limpa Né? O que inibe a ação de assaltante É policiamento O que inibe leão O que inibe leão Né? A ação de assaltante É a polícia nas ruas É a viatura passando pelos locais Né? Paga para isso Não adianta pôr a culpa no efetivo Não adianta pôr a culpa na polícia Né? Porque, minha gente Quem paga é o Estado, minha gente Quem paga é o Estado Quem paga é o Estado Então, a gente precisa Nós precisamos Você aí do outro lado Precisa de um policiamento Precisa que o policial passe pela sua rua Precisa que a viatura passe pela sua rua Precisa que o efetivo esteja ali Fazendo ações no seu bairro Infelizmente, eu fui ontem no Cidade de Deus, meu amigo Sabe o que eu encontrei lá? Na verdade, não encontrei nada Encontrei a mulher Sabe E, Leão, deixa eu te contar uma história Eu fui no Cidade de Deus A mulher estava fazendo a comida dela Num forno a lenha Sabe por quê, Leão? Porque o camarada do bandido entrou na casa dela Levou a televisão E ainda levou o gás de cozinha, meu amigo Não teve nem pena Aí, com o fogão dentro de casa novinho Ela teve que ir para o forno a lenha Que estava toda quebrada lá Imagina uma coisa dessa E como é que fica a situação? Né? Como é que fica a situação? Porque ela foi no trigésimo Disseram que era para ir para o sexto Ela foi para o sexto Disseram que era para ir no décimo terceiro E aí ficou nessa brincadeira A mulher está sem as coisas dela E ali está ali sofrendo Com insegurança A diretora, novamente O ponto falhou Não sei o que está acontecendo Ligação? Vamos de ligação, então Espera aí, rapidinho Alô, bom dia! Alô, bom dia! Minha amiga, a senhora já está no ar Alô, bom dia! A senhora pode falar A senhora pode fazer uma denúncia Aqui do centro do Barco do Céu A senhora pode fazer a sua denúncia Segunda-feira, agora O meu cunado foi comprar pães Em uma padaria Em um banco chamado Tibóia Quando o cara chamou E me olhou Quando ele veio de costa O cara estava com o calibre 38 Apontado para a cabeça dele Perguntando de onde ele era O que ele ia fazer ali Se eu já faço o seu rival E tudo mais Aí o cunado O meu cunado estava em casa Desesperado, chorando Dizendo que o cara tinha apontado Arrompá a cabeça dele Ontem, 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 a noite A gente veio Fui, a minha cunada A gente está no distante Ela está de 4 a 26 A gente tem compreensão O cara falou Então, vocês compram E saem fora Mas a piscina tem aqui Mal, a gente chegou no caso Pancou a porta E estava tendo um tiroteio Todos os vizinhos Para fazer a infância Os caras aí estão lá Açaram e tudo mais Os comerciantes fecham 10 horas 9 horas Fecham A minha cunada E eu, de vir na faculdade A gente tem que Pedir pela firma E pegar Senão a gente Se não puderem Estão trabalhando A gente tem que Descer na parada E sair correndo Para casa Senão a gente pega Aqui E essas horas E o caralho Obrigado aí Pela sua denúncia Pela sua audiência Olha só, minha gente Eu quero saber Até onde Vai ser preciso chegar Para que alguma coisa Possa mudar Até onde É preciso chegar Para que alguma coisa Possa mudar No sistema de segurança Aqui no Amazonas Até onde? Até onde? Foi preciso Foi preciso Um policial morrer Para que a gente Pudesse perceber Que a nossa justiça Está sendo falha Infelizmente Essa área aí Da 24ª Cicô Então fica aí Mais uma denúncia De pessoas Que moram Nessa região E olha só Minha gente O Ministério Público E a Polícia Civil Estão cumprindo Ao longo Do dia 4 do dia Ao longo Desse dia Minha gente Perdão 4 mandados De prisão E 16 de busca E apreensão Em diferentes Bairros da capital É a Operação Colucione É isso Minha diretora Colucione Meio Chapeama É que tem as informações Para o programa Na Mira A Operação Colucione Foi deflagrada Logo nas primeiras Horas da manhã Desta terça-feira Em vários pontos Aqui da capital Entre eles Aqui no bairro Da União Na Rua Samambaia Na zona Centro-Sul De Manaus Outros pontos Como o bairro Da Ponta Negra E também Da Compensa São alvos Da Operação Colucione Aqui na Rua Samambaia A Polícia Civil Esteve aqui Em uma casa Onde funcionava Um comércio Na venda de biquíni Só que segundo a polícia Esse comércio Servia de faixada Essa operação É contra a lavagem De dinheiro Do tráfico De drogas Uma mulher Foi presa Durante a operação E encaminhada Para fazer exame De corpos de delito Outros pontos Da capital Também estão sendo alvos Da Polícia Civil E do Ministério Público Quem está à frente Da operação É o Dr. Adriano Félix Que veio aqui Na residência E cumpriu Esse mandado De busca e apreensão São 16 mandados De busca e apreensão E 4 de prisão Nossa equipe Está acompanhando Desde as primeiras horas Da manhã E todo o balanço Da operação Colucione Você confere mais tarde No nosso Jornal em Tempo Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado aí Mecha a piama Fala o nome da operação Aqui, Edly Para a gente Vem cá, Leon Pede para o Edly Falar aqui Qual o nome da operação, Edly? Meio complicado, né? Como é que é? Colo? Coletione 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 Minha gente É uma operação Interessantíssima Uma operação Muito interessante Para Manaus Principalmente, né? Por conta Dessas grandes ocorrências Que a gente percebe De lavagem de dinheiro Aqui no nosso estado E olha só Mais tarde Daqui a pouco Nós vamos aqui Mostrar, né? Talvez ao vivo Aqui no programa agora Sobre o balanço Dessa operação E à noite Às 6h20 Você acompanha Tudo, tudo, tudo No Jornal em Tempo Doutor Adriano Félix Gosto dele É um grande amigo meu Trabalha muito Muito operacional E com certeza Vai prender muita gente aí Que está fazendo Besteira Aqui em Manaus E olha só, minha gente Olha essa notícia aqui Olha essa notícia aqui Um efetivo de 520 policiais Foi fazer a segurança Em Parintins E a pergunta que fica Para repetir 520 policiais foram Para a festa do boi Em Parintins Pelo amor de Deus Mas não foram de férias não Foram fazer a segurança Sei lá Mas a pergunta que fica Minha gente É E Manaus Como é que fica Eu e você Precisa Precisa falar alguma coisa Precisa falar alguma coisa Com 520 policiais aqui Já está acontecendo O que está acontecendo Menos 520 Fica como Complicado, minha gente E a casa caiu Para João Carlos Pereira Fernandes Neto de 18 anos O nome dele É gigante Mas a mente é pequena E olha só Ele mais o amigo dele O Pedro Henrique De 20 anos Foram presos Por tráfico de drogas No bairro do Coroado Zona Leste de Manaus Segundo a polícia Os dois estavam vendendo drogas Em uma rua do bairro Com eles foram apreendidos 25 trouxinhas de ox 140 reais em espécie Um celular Uma pulseira de cor amarela E 3 cordões de cor amarela E uma medalha Olha só, minha gente Aí percebe aqui Percebe aqui Que o camarada Percebe aqui Que o camarada Está lúcido Esse daí Não estava com aquela Não estava com aquela Com aquele skunk lá não Esse daqui está tranquilo Porque qual é o trabalho deles? É vender Eles não vão usar Eles vão vender Durante o serviço Eles não utilizam não Mas depois eles fazem A loucura dele 18 e 20 anos Parece que não tiveram Proerde não Dentro da escola Parece que não sabe Que droga não presta Parece que não sabe Que o tráfico Meu amigo Traz dois caminhos Ou é a morte Ou é a prisão Agora você vai pra onde? Vai pro presídio Vai pro presídio E eu espero que vão mesmo Eu espero que eles Tenham esse caminho aí Direcionado Né? Se a nossa justiça Não falhar Novamente E mais um Se deu mal Porque na BR-230 Do município de Humaitá O Rafael do Carmo Vieira De 19 anos Foi preso Com três pacotes De droga De tipo Skunk Cabra trabalhador Tudo durante uma revista Realizada pela Força Tática O Rafael foi preso Em flagrante Por tráfico De drogas E olha só minha gente Eu acho que o pessoal Todo mundo era fã de Skunk Né Leão? Todo mundo é Vou deixar A vida me levou Levou pra dentro do presídio Olha só que coisa linda Camarada Olha só o tamanho Dessa droga aqui Isso é maior Do que um pacote de arroz Meu amigo Isso é maior Do que um pacote de arroz Camarada Tava querendo se dar bem E se deu o que? Se deu mal Acabou pra ele Acabou pra ele Cara deixa eu ver Se ele tem sorriso no rosto dele Tem sorriso no rosto dele Não tem sorriso no rosto dele não mano Ficou ali ó Chateadíssimo 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 Porque levaram a bolsa de couro dele Levaram aqui Os pacotinhos dele E ainda levaram o celular dele Né meu amigo Se tivesse trabalhando Se tivesse batendo uma laje Né Se tivesse batendo uma laje Tivesse pintando a casa da família E tava aí Por volta das 4 horas da manhã de hoje Dois homens foram presos por tráfico E associação para o tráfico Aproximadamente 1 kg de maconha 2 kg de cocaína 250 gramas de oxi 64 trouxinhas de maconha 75 de cocaína Mais de 1 kg de oxi Uma balança Meu Deus do céu É muita coisa Meu Deus do céu É muita coisa Meu povo Vou parar até de falar aqui Porque senão vai faltar aqui Até fôlego Olha só minha gente Quanta dor Meu Deus Olha a camisa do Rainha aqui de novo A camisa do Rainha Rapaz do Rainha Ele faz apologia a maconha Esse menino pode andar com esse tipo de camisa aqui dentro não Não pode não Olha a tristeza do miserável Não adianta me encarar não Não adianta me encarar não Vem cá É queijo? Isso aqui é queijo Leão? Não Isso aqui é tapioca Leão? Não Isso aqui é sabão de coco Leão? O que é isso aqui Leão? É droga É droga meu amigo É droga Olha gente Você que está em casa Que quiser fazer uma denúncia Para o Linha Direta da Força Tática É esse número 99428 4400 Repetindo 99428 4400 Você também pode mandar sua denúncia via WhatsApp Que aí os policiais vão responder para você Perguntando aí exatamente aquilo que está acontecendo no seu bairro Para que você possa dormir em paz Eu vou para o intervalo Já já eu volto Não sai daí não Não sai daí não Porque tem muita informação Claro Você tem muita informação Não sai daí não Não sai daí não Não sai daí não 1, parte da 11, 22, veja 1, parte da 11, 22, veja 0, 31, oh Deja 0, 30, tiro 0, 15, 0, 22, veja